É isso, estamos aí, a primeira de 2023, e vamos começar com um novo projeto, estou bem entusiasmado, vai ser uma cena muito longa, basicamente vamos fazer um filme de animação, a 2D, tipo, integralmente. Vamos fazer a planificação, temos boeda-fases que temos que respeitar, se bem que não vai ser tudo ao milímetro, claro que não, ao longo do tempo vamos alterando as coisas, vamos vendo o que é que funciona ou não, o que é que está nas deadlines, o que é que se calhar vamos precisar há mais tempo, isso é normal acontecer, isso vai acontecer certamente. Eu espero ter tempo pelo menos para tudo um bocadinho, o objetivo é mesmo esse, passar por todas as fases e mostrar-vos o que é que é preciso para fazer um filme de animação. Ok, temos as fases feitas, vamos dividir em 4, pelo menos neste momento. E depois estas fases vão sendo um bocado parecidas umas com as outras, por exemplo os ambientes, estou a pôr aqui localização e cenários, já é um bocado estudos visuais e também vai buscar um bocado o character design. Isto depois vai ser tudo feito mais ou menos em simultâneo. A planificação está basicamente acente. Falta-nos fazer o quê? Agora é seguir isto, mais ou menos seguir isto. Aqui de janeiro já não podemos contar com janeiro, começamos aqui a fevereiro, até dezembro aqui de 31 teoricamente, teoricamente até dia 17. Acho que é isso, 1 mês para distribuição, 3 meses, 2 meses e meio para pós-produção principalmente, que é por som, principalmente para o som, é bem importante. Já, vá, 2 meses e meio para a animação, 2 meses, parte da pré-produção temos 5 meses. Vai levar basicamente metade da cena do filme a pré-produção, mas cá está, tipo, a quantidade de cenas não se compara com nada, são boas. Isto ainda vou estipulando até o final da semana, vou vendo os objetivos e tal, e isso vai se alterando. Mas acho que é basicamente isto. Era colaborar com um mínimo de 3 artistas, podia ser, por exemplo, qualquer outro design, podia ser para o som, podia ser, sei lá, para a animação, era muito fixe. Claro que o filme vai ser, vou estar a fazer maioritariamente, mas eu queria fazer convosco, por isso é que eu também faço isto em stream. Em vez de estar a fazer tudo sozinho, tudo da minha cabeça, gostava que mais malte entrasse nisto. E mesmo que seja com uma opinião, seja com um feedback, pá, tudo é bem-vindo. Portanto, estejam à vontade de qualquer coisa, sugestões, opiniões, whatever, feedback, é muito bem-vindo. Vão ser 11 meses, vamos estar nisto. Estou a pôr o máximo de esforço e espero que vocês curtam. Acho que é giro, tipo, ir vendo, ir mostrando, aliás, ir mostrando o processo que é fazer um filme que muita gente não conhece. E acho que é giro mostrar isso, porque é um processo fixe, eu pelo menos gosto muito. Espero que vocês ouvirem isto também curtam e vejam o trabalho também que a animação dá e fazer filmes no geral. Mas é, no final, tipo, vale-me muito a pena. O que é que eu estava a pensar de fazer? Já vamos pôr as ideias iniciais mais ou menos. Vamos escrever novamente. E vou tentar, tipo, desenhar algumas coisas também. Agora estamos um bocado à procura do que vamos fazer. Ir fazendo conexões, como eu tinha dito, acho que isso é fixe. Não só com as palavras, que eu também não... Depois prendo-me muito, limita-me muito. Mas se eu começar a desenhar já começo a ter outras ideias e etc. Acho que esta é sempre dos vícios. Acho que é para onde eu estou a ir. Honestamente. Psicológico. Podemos fazer, tipo, uma tribo psicológica também. Dá para jogar bem com os planos e com a animação mais livre como eu quero. Perda de ligação com a realidade. É isto. Ok, nós um problema já temos, acho eu. O problema do filme. O conflito vai ser mais ou menos isto. Acho que vícios é... Acho que vícios é tal, sim. Para abordar boi é bem esse tema, dá para explorar bastante. Mas acho que é um tema boi abrangente. E que dá-me um bocado de liberdade para fazer a abordagem que eu quiser. Tipo, dá-me a ser um bocado aberta, portanto. Simbolismos e etc. E se calhar criar uma história simbólica para o que eu quero dizer. Psicológico misterioso. Firme é uma boa palavra. Como eu tinha dito, isto não é um processo muito linear. Por isso é que eu estou um bocado a espagar-me por todo lado. Agora estou, tipo, a pensar fazer... Tentar fazer os negócios do personagem. Está-me a surgir ideias. Estou a tentar caracterizar o personagem. Tipo, dar qualidades físicas, psicológicas. E a partir disso fazer o grafismo do personagem. Acho que parte um bocado daí. Não que não usamos as outras personagens. Criamos vários tipos. Que é para vermos com quais é que nós nos identificamos. E quais é que fazem mais sentido. Ok. Personagem principal refém do vício. Os personagens de segunda-feira vivem para o de ajudar e auxiliar o primeiro. Tipo, uma viagem de introspeção sobre o personagem principal. E depois os outros personagens iam aparecendo em certos planos. Fizemos novamente aqui as palavras. Uma cena que eu gosto de fazer logo no início. Que é escrever algumas palavras que eu identifique com o filme que eu quero fazer. Se calhar as emoções que eu quero passar. O cinema que eu quero passar. Uma coisa do género. Fizemos a parte da animação também. Isto é importante, eu acho. Que é fazer uma cena mais livre. E não posso esquecer disto. Isto são só ideias iniciais. Ver o que é que depois, ao longo do tempo. O que é que vai ficando e o que é que vai ser alterado. Cenários urbanos. Acho que isto não vai mudar muito. Street life. Eita aqui vícios. Hustle. Esta cena da sobrevivência também é bem importante. Acho que é uma cena mais selvagem. Eu não pus aqui selvagem, foi não? Falta aqui selvagem. E depois em termos de personagem. Também comecei a fazer aqui uma caracterização em termos de características psicológicas e físicas. Ainda não está muita coisa. Essa parte do misterioso, determinado, firme, afastada. É bem importante. Eu acho que fiz a personagem principal primeiro. Não vou dizer que vai ser este lá, que não. Que ainda temos muitos meses. Mas acho que é um bom ponto de partida. A parte do misterioso com o chapéu e etc. Eu pensei em ter mais de três personagens, pelo menos, secundários. Por exemplo, uma companheira, uma namorada. E seria quase principal. Não seria tão principal como personagem principal. Para me assistir a personagem mais aproximada, penso eu. E a personagem que estava sempre a auxiliar o primeiro. E depois mais, por exemplo, mais dois amigos. Pensei do mesmo nível do personagem principal em termos de idade e maturidade e etc. E o mais maduro acho que ficava. Para fazer bem o contraste. Para a pessoa mais velha. Podia ser o reflexo do personagem principal. Está a passar pela mesma situação. E era este que faria o personagem principal entender o que é que ele mesmo está a passar. Vamos tentar inserir estes personagens no mundo. Tipo, de forma que eles podiam interagir. Se formos fazer uma cena como eu estou a pensar. Tipo, jogadiction e whatever. Agora, era fixe ter esta parte do garrote. Acho que basta. E depois com o som. Isto também tem que mexer muito com o som. Por isso é que eu também dei muito tempo ao som também. E eu acho que pelo menos a mim faz-me boa impressão. Só que tipo, se associar isso ao garrote, a mim pelo menos faz-me boa impressão. E eu quero tentar transmitir esse desconforto. Se calhar sou só eu que sinto. Mas eu quero ao máximo tentar transportar isso para o filme, de alguma forma. Até se calhar pensei, para trazer um bocado esse desconforto, eu até podia usar a rotoscopia. Quando é usada a rotoscopia na animação, geralmente as pessoas associam a real e associando ao real conectam-se mais. Portanto, eu acho que era uma boa ideia para este filme. Ter alguns momentos assim, mais tipo, que queira dar mais ênfase ou mais dramatismos à rotoscopia. E eu, eu gosto deste aqui. E do personagem principal também. Também gosto da simplicidade, mas se eu for para uma coisa mais deste género, vou ter que fazer isto mais complexo. Se for para uma cena mais simples, que se calhar. Se calhar que faz mais sentido ir para uma cena mais simples, depois para animar e tudo temos de pensar nisso tudo. Este deixa de fazer um pouco de sentido e temos que o simplificar mais. Ok, mas por enquanto, acho que esta cena do gorro é fixe, o que descobriu em meio do gorro. Fica melhor do que o chapéu, acho que é para dar um ar um nome de madeado de jogo. É uma ideia, lá está. Estas ideias são coisas espontâneas. Que convém sempre desenhar. Acho que este nariz mais curvo também. Ok, eu gosto bastante da rapariga assim. Acho que está a funcionar bem. Queria lhe dar assim um bocado, tipo, um bocado de gasto também. Não muito, não tanto como o personagem principal, mas é. Ainda tenho muito tempo a tocar, que ainda não é a altura de fazer os personagens, mas eu estou aí fazendo para ter uma ideia mais ou menos de quem vai entrar na história, pelo menos. Estou a curtir. Estamos a ficar com um ambiente definido. Já temos aqui uma variedade. Agora temos que realmente efetivar a sinopse. E para isso precisamos da história. Próxima vez que fomos trabalhar nisto, vamos editar logo diretamente aqui, para deixarmos as coisas todas no mesmo sítio. E acho que é isso.